Estamos aqui ao vivo no estado de Renatão com o lateral esquerdo Ronael, que acabou de receber alto do departamento médico do Campinense depois de 7 meses e 9 dias. Ele tinha passado pelo processo cirúrgico, se lesionou no clássico ponto 13 de março. Foi isso, Ronael? Foi isso, foram longos 7 meses e 9 dias, né? Mas muito bem executados, graças a Deus fiz um bom trabalho aqui. Não só eu, como o Léo, o Eduard, todo mundo que esteve envolvido, o doutor também. Sou muito grato a todos que fizeram isso, então estou feliz. Estou feliz de ter concluído esse trabalho com excelência, espero poder voltar muito bem na pré-temporada e corresponder ao tour em todos que confiaram em mim. Ronael, qual foi a tua lesão? Foi a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Do joelho esquerdo, uma lesão que no meio do futebol é um pouco comum. É difícil tratar assim, é difícil ficar parado esses tempos, mas é uma lesão que está sujeita a acontecer com qualquer jogador de futebol. Foi a lesão mais grave que você teve na sua carreira até o momento? Sem dúvida, sem dúvida. Nunca tive um histórico de lesão cirúrgica, articular, então foi uma lesão que aconteceu agora. Mas é bom que nos fortalece e a gente aprende um pouquinho também. Esse lance ainda está na tua cabeça de lesão do jogo contra o 13, Ronael? Um pouco. Querendo ou não, a gente lembra um pouco. Não tem como esquecer. Esse lance foi um lance bobo, né? Mas é olhar para frente agora. Graças a Deus o pior de passou, só alegria. Então vamos manter esse foco, manter essa força e essa dedicação que eu tive nesse tempo, nesse período, para poder executar bem o trabalho de campo aí com o pessoal. Como foi nesses sete meses estar vendo as conquistas do Campinense? O bicampeonato, né? O vice-campeonato da Copa do Nordeste? Foi muito bom. Foi gratificante ver todo mundo se doando, todo mundo correndo, o grupo unido. Então isso aí dava muita vontade de estar no grupo, estar jogando. Claro que começamos, mas também na parte final foi lindo de ver o time, a torcida comparecendo ao estádio e lotando e fazendo uma grande festa. Então eu tenho certeza que podemos também lutar, podemos sonhar, podemos ter força para fazer também nesse próximo ano. A cabeça do jogador tem que ficar bem legal, né, Ronael? Sem dúvida, mexe muito com o psicológico, é uma coisa que isso aí mexe muito com o psicológico, mas eu tenho uma família muito presente também, tenho pessoas perto de mim que são presentes, que são boas, me dão sempre mensagens positivas. Então estou feliz com isso, estou feliz de ter recuperado bem e agora o pior já passou e vamos seguir em frente. Viaja quando para a sua terra lá, Goiás? Eu vou amanhã, vou amanhã para Goiás visitar minha família, passar um mês lá com eles, espero aproveitar muito eles e voltar mais forte ainda. E primeiro de dezembro retornar ao que ano, Renatão? De primeiro de dezembro estamos aí, se Deus quiser. Sua mensagem ao torcedor do Campinense, que vai acompanhar logo mais no PV Esporte, mas Ronael na entrevista concedida ao PV Esporte. Agradeço a todos, a todos os torcedores que me mandaram mensagens positivas nesse período, foram bastantes mensagens que recebi, então sou eternamente grato a todos que me mandaram mensagens e pode ter certeza que eu vou me doar o máximo para poder corresponder à altura de toda a expectativa que criaram em mim nesse período. A cabeça com relação à lesão já está legal, já está conseguindo chutar direito com a perna? Sim, sem dúvida, já treinei ali, fico chutando bola ali, a gente fica com um pouquinho de medo, mas a gente vai se soltando, então tem mais um mês para a gente fortalecer cada vez mais aí. Sua recuperação teve a participação direta de Léo Fertz, fisioterapeuta do Campinense, doutor Fábio Godin, o médico do Campinense? Sem dúvida, foi o alicerce aí, o doutor Fábio, um cara que é excelente pessoa, um excelente médico, o Léo também fisioterapeuta, um grande fisioterapeuta, com os meninos também que vem dando essa ajuda a ele, o Claudinho, o Thiago, o Otávio. Então, foram pessoas importantes que fizeram parte desses longos sete meses aí, mas que sou muito grato, sou muito grato por tudo que fizeram e graças a Deus deu tudo certo. Ô, Ranael, temos torcedores aqui interagindo no Facebook, né? Então, o Júnior Ferreira faz a pergunta, qual o time que ele vem? Eu acho que como você está há sete meses, ele não acompanhou esse ano, né? Vamos explicar a ele que você era jogador do Campinense, né? É, já atuei aqui, já joguei mais de dez a quinze jogos, se eu não me engano, então, eu estou aqui já faz um ano e meio, e como tem um período que eu estava lesionado, às vezes as pessoas não acompanharam, né? Mas eu espero que durante esse período aí, ele vai falar um pouquinho o nome, e se Deus quiser, vou voltar voltando a jogar aí, com a graça de Deus. O Jefferson Leandro, de boa sorte, Ranael, joga muito, infelizmente, teve um contratempo, mas que em 2017 estamos juntos, né? Pro setor do Campinense, Jefferson Leandro. Obrigado, Jefferson, valeu, um abraço, e se Deus quiser, em 2007, estamos juntos aí, com força total. Ranael, obrigado pela participação ao vivo aqui no Facebook, e logo mais, a gente tem mais conversa no pbsport.net. Obrigado, João, um abraço, um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado.